Olá, sejam bem-vindos ao canal A Que Sua Opinião É Muito Importante. Eu vi o último vídeo que a Ana postou que ela chegou no Brasil, que ela foi visitar a mãe dela, foi ver os irmãos e tinha vários comentários lá dizendo que a Ana é uma pessoa fria, que ela deixou os filhos nos Estados Unidos sabendo da vinda do furacão Milton, porque ela viajou para o Brasil. Ela e o Paulo Landim, acredito eu, por conta da cirurgia que o Paulo ia fazer no nariz, inclusive ele já fez, da retirada de carne esponjosa. Só que nessa parte, digamos assim, eu não concordo, por quê? Ela me parece ser bastante amorosa com a mãe, com os irmãos, ela falou que vai levar a mãe dela para os Estados Unidos passear, mas ela disse que provavelmente ano que vem, porque a mãe dela tem que tirar o visto, vai levar a mãe dela para a praia, dar uma passeada com a mãe dela, para a mãe dela não se sentir tão sozinha. Aí eu fui no canal do Paulo e eu vi o vídeo de uns quatro dias atrás, onde ele faz a cirurgia do nariz, para retirar da carne esponjosa. Ocorreu tudo bem na cirurgia, só que o que acontece? Ele teve uma reação à anestesia. Digamos assim, ele perdeu a memória de coisas recentes. Ele não lembrava que ele tinha ido fazer cirurgia, não sabia o que estava fazendo no hospital. Volta e meia perguntava as mesmas coisas para a Ana e a Ana ficou muito preocupada com ele. Inclusive, assim que ele chegou no quarto, ela disse que não pode ver sangue. Ela viu um pouquinho de sangue, assim, perto do nariz dele, que é normal, né? Foi ali onde foi mexido. Ela falou que teve uma queda de pressão e ela ficou muito preocupada com ele. Porque, por causa da reação da anestesia, então ela teve que ter muita paciência e explicar várias e várias vezes. Mesmo passando quatro, cinco, seis horas, ele não lembrava de nada. Ele ia no banheiro, ele esquecia que tinha ido no banheiro. Ele comia uma gelatina, ele esquecia o que ele tinha comido. Aí, ela conversou com o médico e o médico falou que era normal, que ele teve uma reação à anestesia. Então, falou que ia demorar de 18 a 20 horas para ele ir recobrando a memória aos pouquinhos, de coisas recentes. Ele falou assim, a partir do momento que ele chegou no hospital, o que aconteceu ali apagou da memória dele. Então, por conta que eu acho que o Paulo é muito agitado, ele é muito nervoso, já é da natureza dele. Então, a anestesia, o corpo dele reagiu dessa forma. Mas, eu vi agora nos últimos vídeos dele, que já eram vídeos gravados, acreditei que ele já tinha na galeria. Mas, na introdução do vídeo, ele apareceu dizendo que está se recuperando, o nariz está um pouquinho inchado. Mas, graças a Deus, ele está bem. Ele foi se recuperando aos poucos, tem que ter os cuidados básicos para a cirurgia não ter nenhum problema. Mas, eu vi que lá no hospital, e acredito, depois que a Ana chegou em casa, na casa da mãe dela, não deve ter sido fácil. Porque ela falou assim, olha gente, eu já fiz cinco cirurgias. E todas as cinco, ele me ajudou, ele cuidou de mim. Ela falou que as três, acho que talvez foi a cesárea que ela fez dos três filhos. Ela falou que fez uma abinoplastia e também fez uma cirurgia da mama. Então, ela falou que todas essas vezes que ela precisou ser internada, fazer cirurgia, ele cuidou dela. Então, ela falou assim, agora é a minha vez, né? Ela não estava reclamando em momento nenhum. Ela teve muita paciência. E sem contar o nervosismo que ela estava tendo ali com a situação, que é normal. Então, eu achei muito bacana da parte dela. Eu acho, meninas, que quando se trata da família dela, eu acho que ela cuida bem. Ela não é fria, né? Algumas pessoas acharam, por conta, né? Que o pai dela faleceu, depois, logo em seguida, ela foi viajar. Mas eu acredito que não. Então, eu vi, não sei se vocês viram, né? O vídeo onde o Paulo fez a cirurgia. O vídeo que ela chegou na casa da mãe dela. Então, eu acho que, na minha opinião, ela não é fria. Ela pode ter os defeitos dela. Mas eu acho que, quando se trata da família dela, né? Da mãe, do marido, dos filhos. Eu acho que ela cuida muito bem. E se preocupa também. Agora, com relação a outros assuntos, já é uma coisa à parte. Já é uma outra história. Tá ok? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like. E se você é novo ou novo no canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.